Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente tá falando de um meme muito especial que tem entrado nas casas de todo mundo durante essa quarentena, é o famoso meme do caixão. Agora você pode perguntar, você olhou o título lá, meme do caixão e o evangelho, o que é que isso tem a ver? Fica ligado que a gente vai falar. Antes de começar esse vídeo, queria pedir pra você curta aqui o vídeo, segue o canal porque isso vai ajudar bastante a gente. Então vamos lá. É um meme que o pessoal pega vídeos caseiros onde as pessoas estão com situações até de morte ou de queda. E eles colocam esse vídeo dos africanos no funeral pra fazer essa relação com a música de dance e tudo mais. O mais legal foi que aqui no Brasil a criatividade do brasileiro é enorme e aí o pessoal gravou em rock. Gravou em forró, escuta um pouquinho aí. Dá vontade de ficar dançando igual o Whindersson Nunes nos vídeos deles, né? Mas na verdade esse meme é sobre o que? Esse meme é um rito fúnebre em Gana, mas em outros países africanos acontece também. E ele foi gravado em 2017 pela BBC, um documentário que eles fizeram. Nesse vídeo especialmente, os carregadores do caixão fazem essas danças normalmente pra todos os funerais que eles fazem, celebrando, dançando. Existe essa dança mesmo, acontece. Só que o nome do famoso nesse aí é o Benjamin Aydou, que gravou e fez as coreografias bem diferentes, né? E o nome dele tá circulando aí no mundo com essa história. Todos esses rituais fúnebres, essas danças, esse momento de alegria com música dançante, é pra ser uma celebração à vida. Ele é uma referência à vida e não à morte. Então os familiares pagam pra que eles carreguem um caixão dessa forma, em homenagem à vida da pessoa. E como é que a gente pode relacionar com o nosso contexto isso? A gente vê muitos momentos de tristeza, de choros nos nossos funerais. A gente vê momentos realmente de luto, né? A gente passa por esse luto de tristeza. E eu não tô dizendo que os africanos não passam por isso, eles passam também. Só que o nosso foco é sobre o pesar da morte. Só que a morte é inevitável pra todos. Em relação à morte, existe algo diferente pro cristão. O que é isso? É que nesse momento da morte, o cristão vai se encontrar com o maior anseio do seu coração, que é Jesus Cristo. Então nesse momento de morte, é um momento que ele vai se encontrar com Cristo. E Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, em capítulo 1, versículo 21, ele fala que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tem uma percepção que muitas pessoas não têm da morte. Exatamente nesse momento da morte, o cristão vai se encontrar com Jesus Cristo. E esse é um momento de lucro. Lucro porque a gente vai ter a maior alegria das nossas vidas, o maior anseio do nosso coração vai ser saciado, o encontro com o nosso Senhor e Salvador. É bem verdade que nós não entendemos sobre a morte. Nós não a compreendemos, nós perguntamos muitas vezes o porquê. Quando nós temos casais, jovens casais que têm filhos e perdem os seus filhos em acidentes, nessa crise agora, nós estamos vivendo um momento de luto, as famílias e pessoas perdendo seus familiares por causa do coronavírus. E esses questionamentos que nós ficamos sem entender, porque é algo que é além de nós. Para o cristão, o conforto está em sua confiança no seu Senhor, no seu Salvador e a certeza que a palavra dele nos garante. Recentemente na nossa igreja, nós perdemos uma irmã querida em nosso meio por causa do coronavírus. Mas uma das amigas dela escreveu, no final da sua homenagem, nas redes sociais, ela escreveu assim A morte a tirou de nós, mas Cristo a tirou da morte. Como é que ela pode ter essa certeza no seu coração? Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que nós podemos crer em Jesus? Como é que nós podemos ter essa certeza? Nós só podemos crer em Jesus quando nós entendemos a nossa situação, a nossa realidade. Em Efésios capítulo 2 diz assim Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, Para você poder crer em Jesus, você precisa entender que você é merecedor da morte eterna. A morte eterna é a morte de separação de Deus eternamente. Por causa do seu pecado, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, o que eu mereço e o que você merece é separação eterna de Deus. Porque Deus é santo e não aceita o pecado, nós não temos como acessar a sua santidade, então nós merecemos a essa morte. Nós merecemos viver de forma separada de Deus eternamente, ou seja, merecemos o inferno. Paulo fala que os cristãos antes de conhecer o Senhor, antes de serem alcançados por essa graça, antes de serem alcançados por esse evangelho, eles andavam nisso, andavam no pecado. A sua vida era de prática de desobediência dos mandamentos de Deus, das leis perfeitas de Deus. Só que a nossa história não para por aí. A Bíblia continua em Efésios 2, versículo 4, continua, Todavia mais Deus, esse todavia, esse mais, é um mais bem grande, é um todavia bem grande. Porque ele muda toda a história aí, ele muda toda a perspectiva, né? A nossa perspectiva do pecado é uma realidade, a nossa perspectiva de separação de Deus é uma realidade. Mas Deus, é em Deus a nossa história. A Bíblia está dizendo que o morto em transgressão, você e eu, por causa do nosso pecado, nós não tínhamos o que fazer. O morto não pode escolher nada, o morto não pode se levantar, o morto não pode decidir nada. Pela graça de Deus, segundo o texto aqui, por causa do amor dele, né? Porque a gente estava morto em nossos delitos, nossas transgressões, mas pela graça vocês são salvos. Por causa dessa graça de Deus, por causa dessa misericórdia de Deus, nós fomos salvos, os que creem em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, como é que você pode crer? Somente ele pode despertar você para isso. Então, talvez veja esse vídeo agora, seja Deus alcançando o seu coração para a sua realidade de pecado, e uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de mudança de vida. Então, só pode crer em Jesus, só pode crer em Jesus aqueles que foram vivificados em seu espírito, foi dada uma vida nova, e eles se tornam a crer a partir do arrependimento. E aí o versículo 8 continua, Nós já lemos durante o texto todo, estamos falando da bondade, da ação de um Deus misericordioso, que enviou o seu filho Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Então, na cruz de Jesus, Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço que eu e você não podia pagar. Então, quando você coloca a sua confiança nele em arrependimento, a sua vida é transformada por causa disso, entendendo que é somente por meio dele e por essa graça. E você, cristão, quando vê a morte, quando escuta esses assuntos relacionados à morte, tenha certeza do que diz 1 Coríntios 15 e 19. Se a nossa esperança está somente nessa vida, nós temos que nos preocupar, parafraseando. Nós precisamos entender que a nossa esperança está além dessa vida. Assim como eu falei da frase que a amiga da nossa irmã falou, a morte tirou, a morte atirou de nós, mas Cristo atirou da morte. Quando você morrer, qual vai ser a sua situação? Eu oro para que você entenda essa mensagem do Evangelho, seja transformado por ela, e que ela alcance o seu coração e que enche a você de esperança. Assim como aquelas pessoas do funeral, desse meme do caixão, que eles estão celebrando a vida no momento da morte, para o cristão, para aquele que entende essa mensagem, que eles venham entender a morte como uma aproximação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.